A Polícia Rodoviária Federal faz de amanhã até domingo, dia 8 de abril, a Operação Semana Santa. A repórter Priscila Machado está ao vivo na BR-040 e tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A fiscalização vai contar com mais de 9 mil policiais rodoviários federais nos mais de 70 mil quilômetros de estradas. E a Operação Semana Santa vai fiscalizar principalmente embriaguez ao volante e às condutas consideradas de risco, que podem causar os acidentes mais graves, como ultrapassagem em local proibido. O motorista que estiver dirigindo embriagado recebe multa de R$ 957 e tem a carteira de habilitação retida, impedindo que prossiga a viagem. Além disso, ele tem o direito de dirigir suspenso por um ano. No ano passado, as colisões frontais, provocadas geralmente pelas ultrapassagens proibidas, foram responsáveis por 31% das mortes durante o feriado da Páscoa. Já a alta velocidade foi a causa de 13% dos óbitos. E os números mostram que dirigir à noite é mais perigoso. Em quase metade dos acidentes que tiveram mortes, havia falta de luminosidade no local. E neste ano, durante todo o feriado, deve chover na maior parte do país. Por isso, a orientação para o motorista é dirigir com atenção por causa do mau tempo e fazer uma revisão completa do veículo antes de pegar a estrada. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E as 14 concessionárias que administram os mais de 4.700 quilômetros de rodovias federais também começam amanhã uma programação especial para o feriado de Semana Santa. Vão ser instaladas faixas e painéis com regras e orientações de segurança no trânsito, aumento do número de cabines nas praças de pedágio e reforço na fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal em parceria com as concessionárias e os fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A operação nas rodovias privatizadas também vai até domingo, dia 8 de abril.